Neste domingo, a Secretaria de Saúde do Rio aplica as provas do concurso para auxiliar de enfermagem e médico, em várias especialidades. Muitos candidatos estão confiantes na aprovação, apesar da grande concorrência. Então, qual a sua expectativa para a prova? Bom, espero que ela esteja fácil, entendeu? E tentar fazer a melhor pontuação possível, para poder passar e começar a trabalhar. Por que você resolveu fazer esse concurso? É porque... é mais estabilidade também, né? Porque é prefeitura, mas é regime estatutário, entendeu? Aí é mais por isso mesmo. E você já tentou fazer outros concursos? Eu fiz agora um do estado também, foi até aqui no Rio também, entendeu? E a prova, assim, relativamente estava fácil, mas não sei, vamos ver. Qual a sua expectativa de aprovação? Acho que realmente está preparado? Difícil, eu acho que é difícil, porque são acho que 800 e poucas vagas, né? E é muito candidato fazendo, então fica bem estreito mesmo para a gente poder entrar. Como você estudou para as provas? Como eu estudei? Eu estudei em casa, entendeu? Fui pegando na internet e fui estudando. Como você se prepara para a prova? Olha, a gente pega provas anteriores, dá uma revisada, dá uma olhada, pegamos livros, juntamos material e estudamos, né? Até mesmo para relembrar que ajuda na hora de fazermos a prova, que às vezes sempre é uma questão que chega perto, né? A gente relembra na hora da prova. E por que você resolveu tentar esse concurso da Secretaria de Saúde? É porque estabilidade. É uma oportunidade que eu tive, então eu tenho que abraçar essa oportunidade. Por que você resolveu fazer esse concurso? Para ter uma estabilidade melhor, né? Na área de enfermagem, para subir mais na carreira, para ter mais uma chance, né? E está muito difícil. Qual a sua expectativa para a prova? Acho que vai estar muito difícil. O que você acha? Eu acho que não vai estar tão difícil, não. Por ser para auxiliar, né? Eu já sou técnica, né? Eu acho que não vai estar tão difícil, não. Mas é muito competitivo, né? Está sendo muito competitivo mesmo. Todo mundo está buscando uma vaga. E por que você resolveu fazer essa prova? Bem, eu procuro aprimorar mais o conhecimento e ir para poder ter estabilidade, né? Que é estatutário, no SLT. Aí... Vamos ver se a gente passa. Esse é o primeiro concurso que você tenta? Não, são diversos concursos que eu já fiz. Já fui classificar e nunca a gente fica no banco de concursados. Quais outros concursos que você já tentou? Prefeitura de Niterói, Itanguá, do Rio mesmo. Semana passada que foi a Ceperge. Aí eu estou na guarda. Qual a sua expectativa para a prova? Você acha que está preparada? Estou preparada. Mas acredito que seja, assim, do nível de auxiliar mesmo. Auxiliar de enfermagem. Porque tem provas que é técnico e não tem nada a ver, às vezes, com a profissão. Os portões de acesso ao local das provas fecharam pontualmente às 10. O candidato Pedro Fernandes veio de Minas Gerais, mas não chegou a tempo. Fechou o portão, saí atrasado de onde eu estava. Entendeu? Agora eu pego aonde de volta para Minas. Você veio de Minas? Vim de Minas. Vim de Minas e cheguei atrasado. Qual o seu nome? Pedro. Pedro Fernandes. E você se atrasou por recondução? É, porque eu dependi do meu time trazer aqui, né? Eu não conheço nada aqui. Aí ele me trouxe ali, me se atrasou também. Aí foi o que aconteceu. Mas faz parte. Você pretende tentar da próxima vez? Não sei. Acho que sim, talvez. Vai depender aí de como estarei na situação profissional. Na saída, os candidatos disseram que a avaliação estava fácil. E discordaram da organização por não poderem levar o caderno de questões. E o que você achou da prova, Raquel? Estava fácil? Eu achei que a prova estava fácil. Estava fácil. Estava até comentando. Estava até questões bobas. Agora vamos ver, né? Às vezes o espaço surpreende. Você acha que estava preparado para a prova? Foi dentro da sua expectativa? Foi. Foi. Confesso que eu não me preparei muito, mas foi boa. Foi boa. O que você acha dessa questão dos candidatos não poderem levar a prova para casa? Ah, eu não gostei. Não gostei. Porque, assim, pelo menos o gabarito. Se a gente pode anotar... Já que não pode levar a prova para casa, pelo menos o gabarito anotar o gabarito e levar. Nem isso podia. Tem que esperar meia hora antes de terminar para poder anotar o gabarito. Aí eu não gostei. Para a gente poder acompanhar, né? Vai acompanhar como? E o que você achou da prova? Achei fácil. Eu não me preparei em nada, mas achei fácil. Entendeu? Me preparei mesmo. Com a cara e com a coragem. E achei bem fácil. E você concorda que você não tem essa questão de não poder levar a prova? Não, também não concordo. Porque levando o gabarito, pelo menos o gabarito, a gente tem uma noção se passou ou não, né? E assim a gente tem que esperar a classificação. Aí fica difícil. E você achou da prova? Não. Achei que estava difícil, fácil? Não estava tão difícil, não. Estava difícil, não. Para quem estudou, se preparou, estava ótimo. Achei que estava dentro das expectativas, de você se preparou bem? Não estudei muito, não, mas deu para fazer. O que você acha dessa questão dos candidatos não poderem sair com a prova? Achei ridículo, né? Eu acho que a gente poderia levar a prova, né? Mas tem que obedecer as normas, né? Fazer o quê, né? Ech... Até. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti